Ano passado eu tava de afé, nenhuma me deu moral, fiquei mal, fiquei mal Acostumado a vida inteira, isso é desde o tempo da escola Mas eu não aguento mais, eu sei que um dia vai chegar a minha hora Acostumado a vida inteira, isso é desde o tempo da escola Mas eu não aguento mais, eu sei que um dia vai chegar a minha hora Lá na escola eu gostava de uma garota, e era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e agora ela quer sentar, mas não vai rolar, mas não vai rolar Lá na escola eu gostava de uma garota, e era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e agora ela quer sentar, mas não vai rolar, mas não vai rolar Não me quis antes, não vai ser agora Os moleque é feio, mas tá na moda Não me quis antes, não vai ser agora Os moleque é feio, feio pra caralho, mas tá na moda Ano passado eu tava de a pé, nenhuma me deu moral Fiquei mal, fiquei mal Acostumado é a vida inteira, isso é desde o tempo de escola E mais eu não aguento mais, eu sei que um dia vai chegar a minha hora Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Lá na escola eu gostava de uma garota E era poucas e poucas e poucas Mas Deus abençoou e ela quer sentar Mas não vai rolar, mas não vai rolar Não me quis antes, não vai ser agora Os moleque é feio, feio pra caralho, mas tá na moda Não me quis antes, não vai ser agora E é Coringa dos Fluxo Mas tá na moda Não vai rolar, mas tá na moda E é Coringa dos Fluxo Mas tá na moda E é Coringa dos Fluxo Mas tá na moda E é Coringa dos Fluxo Mas tá na moda